Olá pessoal, eu sou Bruna Sueco, sou organizadora da coletânea de direito internacional entre a tradição e a revolução no século 21, que eu tive a felicidade de coordenar juntamente com Guilherme Stabli. Eu sou pós-graduando em direitos humanos e sou um bacharela em direito pela Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de coordenar o núcleo de estudos internacionais, o NEI, do qual tivemos diversos autores colaboradores. Eu estou aqui hoje para convidá-los para o lançamento da nossa coletânea, que vai ocorrer na Livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista, número 509, das 18 às 21 horas, lembrando, dia 8 de junho. No site da Editora dos Editores, temos um formulário de pré-lançamento para reservar o livro e ganhar 30% de desconto, e também ter acesso a uma degustação do livro. A obra se atém a temas variados de direito internacional e atuais e aos desafios inerentes a cada uma dessas áreas, dentre as quais estão direito internacional e tecnologia, direito internacional humanitário, o direito dos migrantes e refugiados, a ecologia global, o direito do mar, o direito internacional sanitário e direito ou não discriminação. Nós esperamos vocês lá no lançamento. Até mais!